Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Junto a vermelho no outro Pra fazer um coração São Paulo São Paulo é toda alegria No centro da meridia É um palma e emoção Bolos e marcas chegaram Os seus caminhos cruzaram Com muita força e união Juntando! Juntando a gente de novo Pra melhorar demais a vida desse povo Coragem, coragem! Coragem e experiência Fazendo eficiência Saúde e segurança O amor é nossa bandeira É por isso a cidade inteira Vai, vai! Vai votar 50 e com esperança Bate! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Juntando o dedinho no outro Pra fazer um coração Bate aí! Bate na palma da mão Bate na palma da mão Juntando o dedinho no outro Pra fazer um coração